O microfone, V. Exª, registro o voto sim. Um minuto. Deputado Eurico Júnior já havia solicitado anteriormente. Pela ordem, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, pela ordem. Deputado Sanei, deputado Eurico Júnior já havia solicitado. Após o deputado Eurico Júnior, peço como líder do Partido Verde, Sr. Presidente, a palavra. Sr. Presidente, só para fazer aqui ao deputado Luiz Carlos, que antecedeu aqui na tribuna, falando sobre o problema do tomate. O tomate, que semana passada e retrasada, era o vilão desse Brasil. Eu sou da região de Partido Alferes, de Vassouras, maior produtor de tomate do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei o sacrifício que o produtor de tomate passa. Esse preço chegou por causa das chuvas, das chuvas que vêm até o meio de abril. Não é normal isso na nossa região, não é normal isso em São Paulo. Quando o produtor perde dinheiro com tomate a 3 reais, 4 reais, que não tem quem vender, nenhuma imprensa, ninguém vai lá em defesa do produtor. Quando uma caixa de tomate era vendida a 40 reais, dava para comprar 8 sacos de adubo. Hoje, quando o preço da caixa de tomate chegou a 100 reais, você só compra 2 sacos de adubo. Isso ninguém vê. Mas eu também queria registrar, senhor presidente, a presença aqui hoje do vice-presidente da Universidade Severino Sombra, senhor Gustavo de Oliveira do Amaral, o reitor da Universidade Severino Sombra, Marco Antônio Soares, o procurador jurídico, doutor Carlos Eduardo Cardoso. E nós vamos ter hoje uma audiência às 19h30 com o senhor Jorge Messias, secretário executivo do MEC. Eu queria agradecer sempre a oportunidade que o senhor me dá, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Nos associamos às boas-vindas ao nosso reitor e amigos que o acompanham. Eu concedo a palavra ao líder, em preferência e precedência, deputado Sarney Filho, que havia solicitado. Senhor presidente, mas solicitem quanto vice-líder? Deputado Sarney Filho, vossa excelência, dispõem de 3 minutos. A gente pode fazer um... Engrossar o caldo até o ano que vem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Senhoras e senhores deputados,